Nesta edição do Paracatu Rural, confira a safra americana de soja. Usda começa a dar indicativos de perdas, apontando quedas e pressionando o mercado. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, Podcast e no site paracaturural.com. Espero por você. Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural, vamos então ao mercado da soja. O Usda, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, anunciou novas vendas de soja para a China e demais destinos na sexta-feira, dia 13 de agosto. O repórter trouxe vendas de 326,200 mil toneladas para destinos não revelados, sendo 200 mil toneladas da safra 2020-21 e 326 mil da 2021-22. Foram ainda 126 mil toneladas para a nação asiática, sendo todo o volume da nova temporada. De acordo com o consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize, o relatório do Usda começa a dar indicativos de perdas na safra americana da oleaginosa, apontando quedas e pressionando o mercado. Já aqui no Brasil, a oleaginosa não reage dentro do que os vendedores esperavam e continua então com poucos negócios. Começamos o comentário do hoje com o relatório do Usda, né? Hoje temos que comentar sobre o relatório do Usda de oferta e demanda, onde que o Usda começou a dar sinais aí de indicativo que vai ter perdas na safra americana, tem perdas mesmo, atualizando os primeiros dados aí depois de praticamente dois meses de clima irregular na safra americana, já passando a fase de florescimento e agora avançando para a fase de formação de vagem, enchimento de grão. O relatório do Usda trouxe aí a safra da soja com queda aí de quase 2 milhões de toneladas, agora veio com 118,1 milhões de toneladas, frente a 119,9 apontada no mês passado. Basicamente em cima das condições de clima, caindo a produtividade, o clima foi bastante irregular em estados importantes aí, está reduzindo a safra de estados aí como a Dakota do Norte em 500 mil toneladas frente à safra passada. Agora a projeta da Dakota do Norte com 4 milhões e 700 mil toneladas, a safra passada foi 5 milhões e 200, então pressão. Reduzindo a Minnesota, Minnesota com 8,9 milhões de toneladas projetadas, o ano passado foi 9,8, a projeção inicial era mais de 10 milhões de toneladas aí para a Minnesota, impactando na safra americana e também impactando na safra mundial, né? Então agora o Usda trazendo a safra mundial com 383 milhões e 630 mil toneladas. A projeção do mês passado era 385 milhões e 220 mil toneladas. Então trouxe uma queda na safra, mesmo que os dados efetivos do Usda acabou reduzindo a demanda, né? Então ele projetou uma demanda menor que o mês passado. Isso ainda há controvérsias com relação à demanda, porque o Usda agora aponta uma demanda mundial de 378,6 milhões de toneladas. Então no quadro do Usda ainda assim está sobrando o estoque, né? O estoque está maior agora do que era o mês passado. Por que demanda menor? Ele está apontando que a China vai importar 101 milhões de toneladas, o mês passado era 102 milhões de toneladas de soja. O consumo da China, que era projetado em 119,7 milhões de toneladas, agora está apontado em 117,7. Então esses ajustes acabou trazendo um apelo aí de um quadro até mais folgado aí no quadro de oferta de demanda mundial, mas ele é um quadro de safra americana menor e esse quadro mundial aí certamente ele vai mudar com o passar do tempo aí. Mas o mercado de Chicago inicialmente reagiu bem e depois ele está acomodando aí. Mas é bom fundamento, bom fundamento porque a safra americana é menor. O Usda confirmando essa redução da safra já nos dá um indicativo aí mais tranquilo. O mercado brasileiro acabou trabalhando um pouco mais firme, depois acalmando. Meio lento até, por ser um dia de relatório do Usda, né? 173 na soja nos portos aí disponível. 1160 safra nova indicativo aí, 163, 164 até 165 na soja de maio com julho lá na safra nova, mas poucos negócios. O pessoal esperava mais, o mercado acabou não reagindo dentro do que os vendedores esperavam em cima do relatório do Usda que reduziu a safra americana. Então como notícias principais, reduziu a safra americana, reduziu a safra mundial e reduziu a importação chinesa, redução no quadro em geral e acomodação aí em si nos mercados. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe em seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no story do seu Instagram, manda para todo mundo, beleza? O Paracatu Rural vai ficando por aqui, com abraços para os nossos ouvintes do rádio, especialmente aí para o Fernando Fernandes e a sua família lá no sítio JF, na região de Nova Lagoa Rica e todos nessa região aqui em Paracatu, Minas Gerais. Também para Edilene, no Buriti da Conquista, também em Paracatu. Também tem a Cleide e o Ataíde lá na Fazenda das Lages aqui em Paracatu. Bom, os nossos seguidores aí também de podcast em diversos aplicativos, um grande abraço a todos vocês, compartilhe aí nas suas redes sociais. Instagram, arroba Paracatu Rural, tem o Eliton Gamaliel, Felipe Damasceno e o Cristiano Rabelo de Souza. Facebook.com.br tem o Helder Liebman. Isso mesmo, Liebman é um nome difícil de falar, mas é fácil para lembrar. Matheus Botelho, um abraço para você. João Saúl Soares e o Davi Kaleniveski. Ô, bacana! YouTube.com.br Paracatu Rural, Fábio Machado, Fátima Maria, Viviane Ferraz de Oliveira. Agradecemos também nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais e Hydro Control. Nossos colaboradores semanais de conteúdo, Flamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves e ainda a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira e Alohane Marques. Um abraço também para minha querida esposa Paula, te amo. Beijão para você. Gente, lembrando, hein? Daqui em diante, todos os domingos, nesse mesmo horário. A estreia é com o nosso amigo, agrônomo Fabrício Andrade. E você ainda confere o Paracatu Rural? No YouTube, Facebook, Instagram, podcast, também no nosso site, paracatu-rural.com. Ah, e ainda tem o Paracatu Rural na antena parabólica, frequência 3665 MHz na TV Milagro. É um prazer sempre estar aqui com você. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural